Fala rapaziada, beleza? Vamos ver quem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeozinho Porque eu resolvi começar a gravar do nada Bom, agora são basicamente umas 5 da tarde, mais ou menos E olha essa belezinha aqui na frente de casa Olha isso daqui Vai te pressa Aí, peguei, peguei, boa, 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 boa 330, beleza, vamos dar uma Raspberry aqui pra ela Beleza Aqui, beleza, foi o mais Vamos ver Um, dois Ai, filha da mãe Ah, fugiu Tá de sacanagem com a minha cara Tá de sacanagem E que bom que é esse, velho? Eu sinceramente não sei Bom, me colocaram um Guri aqui na frente de casa, velho Então eu vou ficar basicamente aqui ali Pô, vibrou Vibrou, é o Magikarp É o Magikarp, beleza, vamos pegar aqui Beleza, pegamos Agora a gente vai sentar aqui E vai ficar Ai E vai ficar aqui pegando os Pokémonzinhos Bati o pé, velho, lá de sentar Ai Pronto Ok, pegamos mais um Magikarp Beleza E vamos aqui ficar esperando Os Pokémonzinhos virem aqui no No Luri, né Ó, você tá vendo ali que colocaram um Lurizinho Eu quero saber que Pokémon que é esse, velho Eu vou vir aqui, ó Eu vou vir aqui, calma Eu vou vir aqui nesse aplicativo aqui O que é que, ó Pidiote Pidioto Sphero Vulpix Cara, que Pokémon que é aquele? Eu sinceramente não sei não Sinceramente eu não sei que Pokémon que é aquele Mano, que Pokémon que é esse? Tá em terceiro aqui do radar, velho Só que se eu souber Deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Então eu vou aqui ficar esperando Os Pokémonzinhos virem até a minha no Luri aqui, ó E vamos ver o que dá pra fazer Deixa eu desavocinar Esse Pokémonzinho tá aqui pertinho, velho Esse Pokémonzinho é pertinho Será que eu ligo o licenso aqui, velho? Não sei Vou ligar, então Vou ligar o licenso, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá E tem, será? Aí vamos ver Se com esse incenso na frente de casa Vem algum Pokémon decente Eu espero que venha, né? Galera Apareceu aqui um Tentacu Tentacu Eu vou dar um docinho porque eu não tenho Tentacu Vamos lá Um Acho que eu vou sair com o... Eu vou sair de Apema Tentando ver se tem algum Pokémon aqui perto Não sei Eu não sei o que eu faço Queria que esse Eevee vivesse a minha Ah, mas beleza Bom Pegamos aqui um Tentacu Mais um Pokémon na nossa Pokédex aqui Boa Foi muito bom isso Então eu vou esperar que apareça algum outro Pokémon Se não aparecer Eu volto dando um Runa na Rua Demorou?